O que é pessoal do Aço? Melhor que um som de 2, 5.30 B. Se tens 2 ao máximo, dá-lhe grande desenho! Há bem-nos papo amor! Este está carregado! Não irmão! Vamos para o segundo! Anda Zé! Troca filho! Passa para aquele agora! Anda amor! Ah pois é bebê! Ah pois é! Ah pois é! 2.000 TDI 140! Downpipe! Olha aí Zé! Mostra aí a raça! Mostra aí a raça Zé! Zero de poucos! Zero de poucos! Ai Zé! Já sabem pessoal! Partilhar ao máximo! Estamos juntos todos a vermos! PAPA MORÉ! PAPA MORÉ! PAPA MORÉ! PAPA MORÉ! PAPA MORÉ! PAPA MORÉ!